A CIDADE NO BRASIL BABASAURE 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 A Orixá é uma força sagrada, você está entendendo? E eu ponho um código muito forte, que cada filho é filho de uma força. Isso aí são forças sagradas. O Orixá é aquele ar que nos inspira, o Orixá é o fogo, o Orixá é as aves, é o vento que está ventando, é tudo de bom, é tudo de amor que tem o Orixá. Porque o Orixá, ele nasce na nossa cabeça, mas ele mora dentro do nosso coração. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Orixá é o vento que está ventando, é tudo de bom. Amém. 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 Amém.